Pela alfândega do Porto passaram Eduardo Sotomora, Frederico Valsacina, Paulo Mendes da Rocha, Tony Fretton, entre mais de 30 arquitetos convidados para a primeira edição do AICO, Architecture International Congress at Oporto. Profissionais nacionais e estrangeiros falaram na primeira pessoa sobre os seus projetos em curso e concluídos para uma plateia de centenas de arquitetos e estudantes de arquitetura. A iniciativa, que decorreu entre 30 de agosto e 4 de setembro, foi levada a cabo pela empresa Joff Bar, em parceria com a revista Dark Magazine, com o objetivo de cruzar conhecimentos numa data especial para ambos os organizadores. Tínhamos uma necessidade de apresentar os nossos 25 anos e os trabalhos que nós fazíamos, também o segundo ano da revista, da Dark Magazine, então eu e o Luís Palhão falamos da eventualidade de fazer estas conferências. Já tínhamos alguma experiência, porque temos até convites de algumas parcerias com a Fundação da Arquitetura em Espanha, de voltarmos a repetir estas conferências, gostaram muito, em Espanha. Tivemos algumas surpresas, por exemplo, casas arredadoras à noite, e das conferências à noite, que funcionaram muito bem. Contrariamente ao que nós pensávamos, que eventualmente tivesse menos pessoas, temos uma audiência de quase mil pessoas por conferência, e que se mantém durante a noite. A vontade de reunir arquitetos com diferentes linguagens materializou-se durante os seis dias em que foi possível ver e ouvir reconhecidos arquitetos que aqui abordaram questões centrais da arquitetura contemporânea. Mostraram e explicaram projetos de equipamento e habitação. Cada sessão contou com um moderador, papel que Nuno Grande desempenhou num dos dias do Congresso. Aos Passos e Casas falou da mais-valia deste tipo de iniciativas e de um dos temas centrais abordados no AICO. Raramente se fazem congressos com esta dimensão. Lembro-me de um que ocorreu há 10 anos aqui, exatamente na Alfândega, na altura do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, mas durante estes últimos 10 anos, pelo menos no Porto, não tinha havido outra oportunidade como esta de conseguir reunir tanta gente e com isso estabelecer afinidades e perceber que, no fundo, os problemas que hoje enfrentamos na arquitetura em Portugal não são muito diferentes daqueles que ocorrem noutros países e noutras culturas arquitetónicas. Eu destacaria das questões levantadas neste Congresso o problema da habitação. É muito recorrente nos projetos que vamos vendo perceber-se que a família tradicional está a se alterar, que os modos de vida dentro das casas estão a alterar, que as pessoas já não querem viver no chamado espaço convencional, com a divisão convencional que nós herdamos de outras gerações. E é interessante ver como isso está, de alguma maneira, a percorrer todas as geografias e todas as culturas, inclusive os promotores, cada vez mais interessados em ter não uma tipologia de casa fixa, mas um conjunto de arquitetos a pensar para uma determinada área da cidade diferentes modos de habitar, diferentes tipos de casa e, com isso, também procurar enriquecer, de alguma maneira, o conjunto urbano que geram. A habitação, enquanto exercício de pensar a arquitetura, destacou-se ainda como desafio proposto a arquitetos e estudantes de arquitetura no âmbito do Prémio AICO, dividido nas categorias Habitação e Equipamento. O júri, composto por Frederico Valsacina, pela Joff Bar, Luís Palhão, pela revista Darko Magazine, Eduardo Pimentel e, pela Ordem dos Arquitetos, selecionou o trabalho de três jovens arquitetos na categoria Habitação. Este prémio, como qualquer prémio, tem sempre um fator de disposição, que é sempre um fator aliciante, principalmente para nós, jovens arquitetos. É sempre importante podermos expor o nosso trabalho e mostrar em que é que estamos a trabalhar. O sucesso da primeira edição do AICO cria boas expectativas para que a iniciativa se repita já em 2011. Estudantes, arquitetos e todos os interessados, para o ano a mais, em Portugal e além fronteiras.